Bom, em primeiro lugar, é uma coisa que há muito tempo o Ministério Público Federal vinha questionando a forma de registro de frequência na universidade. E nós respondendo da forma que haviam algumas necessidades, que a folha ponto era utilizada, mas não convencia os procuradores federais. E culminou com um pedido de um período de 15 dias no ano de 2010. Nós buscamos todas as informações que existiam na universidade, continuou não convencendo e eles geraram uma ação civil pública, onde eram réus o reitor, atual e o anterior, o pró-reitor de recursos humanos, atual e o anterior, e o diretor do hospital universitário, atual e anterior. Com isso, nós vimos que gerou uma situação muito complicada dentro da universidade, porque envolvia todas as chefias da instituição, e nós, então, envolvemos numa negociação no sentido de fazer com que essa ação civil pública se transformasse num acordo judicial, que gerou uma sentença, que foi o que levou a universidade a implantar o registro eletrônico de frequência dentro da sua instituição. Sempre que se implanta uma mudança, nós temos algumas dificuldades que acontecem no manuseio de uma ferramenta de informática, algumas dúvidas que acontecem tanto para o servidor que está registrando, quanto para o chefe que está cuidando e organizando as ocorrências, todas as situações que podem ter dentro de um controle desse tipo. Nós estamos trabalhando, então, no sentido de montar esse portal, para que efetivamente exista um núcleo de frequentes questões que possam ser ali mesmo respondidas ou encontradas as soluções, e uma oportunidade de o servidor ou sua chefia poder encontrar onde ele pode buscar a sua solução, seja na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, seja no próprio Centro de Processamento de Dados, ou até mesmo algumas sugestões, algumas modificações, possam trabalhar com a nossa Coordenadoria de Comunicação, no sentido de tornar esse portal do ponto eletrônico um instrumento bastante ágil de comunicação do seu servidor, com o chefe e com os órgãos envolvidos nessa situação do registro eletrônico de frequência. Toda essa parte do registro eletrônico de frequência, ele não gera impacto, ele gera segurança para o servidor, porque ele vai ter a sua jornada de trabalho bem registrada, bem esclarecida, ele vai poder retirar as horas de folga que porventura ele tenha feito a mais no mês subsequente, ele vai poder complementar as horas que porventura ele tenha feito a menos dentro do mês subsequente também, e ele vai ter toda a oportunidade de registrar alguma ocorrência do tipo, fui ao médico, fui levar um filho ao médico, um familiar ao médico, tudo isso vai estar explicitado ali e de comum acordo entre o servidor e sua chefia, vai ter a tranquilidade de fazer isso. Isso também vai evitar muitas vezes um servidor que sai a serviço e porventura não registrava a sua saída, não fazia um processo de afastamento, ele vai ter toda a oportunidade de fazê-lo, ficar isso registrado na sua ficha funcional e dar aquela tranquilidade que nós temos como servidores públicos de dizer, eu não devo nada para a sociedade que me paga, é isso que nós precisamos trabalhar dentro de um registro eletrônico de frequência.